Arif está sofrendo muito, Bahar. Vai falar com Arif, diz Arif. Meus pêsames pela sua mãe. Desculpe eu não ter vindo antes, é que eu não consegui. Eu poderia ter te ligado, mas eu não saberia o que te dizer, Arif, porque depois do que aconteceu com meu pai, eu não sou boa nessas coisas. Eu fiquei traumatizada e me desculpe, Arif diz tudo bem? Meu pai ficou abalado, ele está triste, acho que ele sente remorso. Bahar diz, e você como está? Arif diz, eu fiz a minha parte, Bahar. Eu me sinto bem porque a minha mãe não tinha uma vida, aquilo não pode se chamar de vida, não é, Bahar? Quer dizer, a minha mãe estava definhando e agora ela está descansando em paz finalmente. Eu me sinto em paz, Bahar? Porque ela parou de sofrer. Bahar faz carinho no Arif. Arif chora e diz toda vez que eu chegava perto da minha mãe, Bahar. Eu sentia que ela estava sofrendo. Arif chora muito. Arif chorando, diz agora, o meu porto seguro se foi para sempre, Bahar. E a minha força foi junto com ela. O que vai ser de mim, Bahar? Olha para mim. Arif chora muito e diz, olha para mim, Bahar. Veja o estado que eu estou. Bahar chorando, abraça forte o Arif. Bahar e Arif ficam abraçadinhos. Arif chora nos braços da Bahar. Bersan se aproxima e ao ver, fica olhando para Bahar. Bahar fecha os olhos e continua abraçada com Arif. Bersan se afasta enquanto Arif chora nos braços da Bahar. Esse foi o vídeo do dia em que Bahar consola o Arif. E se você estiver gostando do casal Bahar e Arif, escreva aqui nos comentários. E eu vou deixar o link do último capítulo aqui no topo dos comentários, porque está emocionante. Você vai se surpreender. Assista. Sei que você vai gostar. Muito obrigada e fiquem com Deus. Tchau. 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 Tchau.